Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês esse peitoral aqui, vamos aproveitar que está próximo do carnaval, o pessoal está pedindo bastante fantasias, então eu vou trazer esse peitoral aqui, que dá para as mamães pets ir passear com os cachorrinhos e ainda ir fantasiado. Então essa aqui é uma encomenda que eu tive esses dias aqui, eu peguei elas e eu falei antes de entregar para os donos, eu vou mostrar para o pessoal como que faz. Então esse aqui é a Minnie e o Mickey, aí eu fiz também o Capitão América e a Mulher Maravilha, olha que bonitinho que fica. Aí tenho a guia junto, a parte de baixo aqui eu coloquei no jeans, então ali era o brim, tá? Esse aqui eu já usei jeans e tricoline, esse aqui só de tricoline. Aí eu tenho outro aqui, que é da Rout, né? Rout 66, ele é de courino e por baixo eu coloquei tricoline. Então ele é super prático de fazer. E eu fiz uma branca de neve, olha que gracinha a branca de neve. Então dá para fazer várias fantasias aí, ó, dá para fazer toda a pretinha, colocar o símbolo do Batman, colocando a sainha, dá para fazer a Batgirl, então dá para fazer várias em um só molde. Olha esse daqui, ó, que gracinha. Esse eu fiz com sainha de tule, tá? Então eu vou fazer uma agora, vou usar o mesmo aqui, o mesmo estampinha, só que eu vou fazer ela na pretinha. Vou colocar a sainha de tule, vou misturar, vou fazer uma mistureira aqui, mas o importante é vocês aprenderem essa parte de cima aqui e saber utilizar as cores, os tecidos para fazer as fantasias, tá bom? Então bora lá para o passo a passo. Ó pessoal, o material que eu estou usando é esse daqui, tá bom? Então o que que a gente vai precisar? Aqui eu estou fazendo ela com brim. Então vocês viram que tem outras opções, tricoline ou courino. Então eu cortei aqui, ó, na dobra do tecido aqui eu deixei, então eu cortei a volta toda duas vezes. Então a parte das costas ele vai ficar assim, ó, aberto, tá? Então esse daqui é as costas. A gente vai precisar de três engates, duas para a cintura e uma para o pescoço. Vamos precisar de uma argola ou meia lua de 25 milímetros. Essa daqui é para a gente colocar na cintura para pôr o mosquetão e dois reguladores, tá? Então esse daqui é o material que a gente vai usar. Aqui, ó, eu cortei o tricoline, só que eu não tinha um tricoline para fazer bem babadinho, tá vendo? Com bastante preguinhas. Então esse daqui, ó, ficou um pouquinho mais curto, mas era o tecido que eu tinha. Vou usar ele assim mesmo. Tô com dois retalhinhos aqui, ó, de tule. Vou pôr por cima. Se quiser não precisa pôr, mas eu vou pôr nesse daqui, tá? Então essa é a saia. Quando for masculino, não põe a saia. Depois eu explico para vocês como que vocês vão dar acabamento no masculino. E esses pedacinhos aqui, ó, de fita de nylon, que ela vem no rolo desse. Esse rolo tem 25 metros. Esse daqui é de 20 milímetros. Então 20 milímetros é legal para M e G. O P, PP, dá para fazer com 15 milímetros. E ela vem com 25 metros, tá? Aqui eu vou usar para a cintura uma de 38, uma de 21 centímetros, essa é da cintura. Do pescoço eu vou usar uma de 23 na M. Vou usar um de 8 centímetros para o pescoço também. Esse daqui é do pescoço, esse e esse é do pescoço. E esse aqui é para segurar a argolinha na cintura. Então, esses três aqui é cintura e esses dois aqui é pescoço. Mas vai vir marcado no molde certinho, tá bom? Bom, de começo, vamos fazer a montagem. Eu vou pegar uma das partes, qualquer uma, se vocês cortarem igual. No caso, se vocês forem usar um forro de outra cor, então vocês vão pegar o principal. No caso, esse aqui, vamos fazer o tecido principal. Vou pegar uma de 8 centímetros, vou passar aqui dentro, olha. Antes disso, é legal queimar essas pontinhas, né? Para não ficar desfiando. Então, eu queimo as pontas aqui. E eu vou costurar ela aqui, ó. Junto com ela, eu vou costurar essa daqui de 23, que vai ser também do pescocinho. Como que eu vou costurar essa daqui, ó? Simplesmente, eu vou passar aqui, ó, o reguladorzinho aqui. Ó, passei aqui e vou costurar aqui na pontinha, ó. Então, eu costuro aqui e vou costurar esse daqui também. Olha, eu já costurei os dois do que vai no pescocinho, tá? Então, não precisa costurar. Se vocês tiverem a máquina de colocar rebite, é só colocar os rebitinhos aqui. Eu vou costurar essa daqui, que eu acho mais... Agora, no momento, eu tô achando mais prático, porque eu tô fazendo muitas. Então, ficar toda hora parando para rebitar, dá mais trabalho. Olha, eu vou pôr elas assim, ó. Vou posicionar elas aqui, essa parte do engate, bem no meio, tá? Então, eu centralizo ela aqui, ó. E vou passar um pezinho de máquina aqui para segurar, tá? Pode deixar essas duas sobras aqui, que depois a gente vai refilar. Então, aqui é o ombrinho. Eu vou costurar ela bem no meio. Olha, costurei aqui, bem na beiradinha, tá vendo? Só para segurar ele no meio, depois a gente vai refilar. Agora, vamos pegar esse outro aqui, onde costuramos aqui também. Olha, a costura ficou para dentro, tá? Então, eu vou deixar ele desse jeito aqui, ó, com a costura para dentro, porque a gente vai esconder essa costura. Eu vou pegar ele como se fosse, ó, porque aqui é o direito das costas, só que no pescoço ele vai ficar assim, né? Depois que colocarmos o forrinho, ele vai ficar assim. Então, vocês viram ele para o lado avesso, para ficar mais fácil de entender. Olha o que vocês vão fazer. Essa parte aqui é aonde vamos ter que esconder. Então, a gente coloca ela para cima, para o lado avesso, e vamos passar aqui, ó, na outra parte do engate, tá vendo, ó? Passei aqui, já passo aqui, na primeira parte do passadorzinho, e saio do outro lado. Olha como que fica escondidinho aquela costura, ó, ela vai ficar no meio, tá vendo, ó? Aqui eu vou arrumar, porque nem tirei a linha, e outro, fiz com linha branca, né? Era bom fazer com linha da cor, rosinha. Aí, ficou assim, tá? Então, eu trabalhei ele aqui, ó, com o lado avesso, para ficar mais fácil da gente entender, tá? Agora, eu vou virar ele de novo, para o lado direito, e vou costurar ele aqui no meio também, ó. Costura aqui, ó, centralizo essa parte dobrada assim mesmo, ó. Do jeito que eu costurei essa, eu vim e vou costurar essa daqui, ó. Daí, vou dar um retrocesso aqui. Olha, pessoal, deixei agora as duas extremidades do pescoço bem costuradinha, ó, tá vendo? Então, aqui, eu já finalizei a parte do pescoço. Eu vou fechar ela agora. Eu vou pegar essa parte aqui, que é o forro, vou colocar direito com direito, assim. E vou costurar desde aqui, ó, do início da cintura. A gente vai deixar essa parte aberta aqui, ó, para a gente fazer a viradinha para colocar a sainha, tá? Se não, se for o machinho, é só virar depois, mas depois eu mostro. Vamos por parte. Então, eu vou costurar aqui, ó, toda a volta dele até sair deste lado. Ó, pessoal, aqui vocês abrem, ó, desconecta aqui, ó, os dois, desse jeito, tá? E vamos colocar aqui, ó, em cima. Aí, vocês veem aqui no cantinho. Vou costurar com a unha branca para vocês verem aqui em cima, ó, como que eu vou arrematar, tá? Então, eu ponho ela aqui. Ó, retrocesso no início. Bastante importante esse retrocesso. Para a hora que a gente fazer a virada, ele não fazer... Ah, não sair, sair essa pontinha aqui, ficar ruim para pôr, ó. Agora eu costuro a virada. Ai, minha máquina está com defeito na pecinha aqui, ó. Ela está... Eu acho que ela está desconectando muito fácil a caixinha dela, da energia. Vou ter que arrumar. Olha, a hora que chegar aqui, ó, vocês fazem isso, ó. Para aqui, bem na pontinha, tá vendo? E chegando aqui, a gente passa um retrocesso aqui em cima. Mas antes, deixa eu arrumar essa caixinha aqui, ó. Porque, ó, só de tocar ela liga e desliga, ó. Olha, chegou aqui, né? Eu vou dar um retrocesso. Eu sinto aqui, ó. Essa parte aqui, rosinha aqui, eu sinto até onde ela vai, tá vendo, ó. Eu terminei ela aqui, eu já viro e já pego a parte do pescoço, ó. Não tem problema de sobrar aquele tanto aqui, ó. Depois a gente vai refilar ela. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Venho certinho no pescoço até encontrar essa parte da fita de nylon. Ó, encosto aqui os dois juntinho. Ó, dou um retrocesso para ficar bem firme. E paro do outro lado da fita. E volto. Aí aqui a gente já vai colocando meio centímetro de costura, de meio a um centímetro. Ó, chegou aqui na beiradinha. Eu viro. Retrocesso também. E pronto. Ó, aqui a gente refila assim, ó. Desse jeito. Só tirar o excesso. As curvinhas da cava aqui, eu faço assim, ó. Só dou um pique. Nas laterais toda aqui. Dos dois lados, tá? Então vem aqui, ó. Dá o pique. Agora a gente vai virar a peça. Ó, pra virar é só fazer isso, ó. Puxa as duas partes do pescoço. Ó, como que fica. Tá vendo, ó. Por isso que é legal deixar ele pra fazer na hora, ó. Porque daí ele fica bem direitinho, ó. As duas partes. Então, pra gente saber qual é o lado que a gente vai usar. Igual aqui, eu estou com os dois lados iguais. Eu faço isso, ó. Aqui tiver com o regulador pra fora. Porque se eu fazer assim, ó. Desse lado, ó. O regulador vai ficar torto. Então, se eu vejo que o regulador está pra fora, a parte que a gente vai trabalhar é essa daqui, tá bom? Olha como que ela ficou, ó. Parte das costas e a parte da frente, tá? Então, agora a gente vai precisar de fazer aquela parte que vai aqui, ó. Pra separar a frente das costas. Eu havia me esquecido de cortar. Então, vou pegar esse restinho aqui, esse pedacinho de brim e vou cortar ela. Eu corto, eu vou deixar no molde, tá? Mas eu corto sempre a parte, ó, das costas, esse pedaço aqui. Eu vou cortar com cinco, seis centímetros desse lado e seis desse. Por quê? Eu vou precisar de virar ele assim, ó, pra passar a guia por dentro, tá? Então, como vai passar o engate, ele precisa ficar um pouquinho maior. Deixa eu medir aqui pra ver. Quanto que dá. É, uns seis centímetros, tá? Então, seis centímetros a mais, tá na dobra do tecido e aqui tem cinco centímetros. Eu corto assim. Mas eu deixo no molde pra vocês. E, ó, tiro as duas laterais. Eu vou tirar aqui, olha, foi muita sorte. Esqueci, mas ainda sobrou um pedacinho do brim. Ó, bom, aqui vai ficar a parte das costas. Depois a gente monta ela lá. Tá vendo, ó? Por quê? Eu dobro aqui pra passar aqui dentro, ó. Tanto faz desse lado quanto deste lado. Vou fazer agora a barra dessa saia curtinha aqui, que não deu o comprimento. Vou ter que me virar aqui. Mas aí vocês vão cortar do tamanho exato lá que precisa. Vou fazer essa barrinha aqui. E esses pedacinhos de tule aqui, eu vou pôr por cima. Mas depois eu tiro o excesso, tá? Então eu tenho dois pedaços com o comprimento total, bem maior do que a saia. Mas depois eu dou uma arrumadinha, tá? No caso aqui é porque eu tô aproveitando esse restinho aqui que eu encontrei de tule rosinha bebê. Mas poderia tá fazendo com duas saias. Uma de tricoline deste tamanho, então é a principal. E uma outra com o menorzinho, né? Depois só franzir. Aqui, olha, eu passei um viésinho aqui na ponta. Então, passei uma linha aqui pra franzir. Eu gosto de fazer preguinhas, que é mais rápido. Mas, como esse daqui tá muito estreitinho, eu vou fazer assim pra ver a quantidade que eu preciso certinho aqui franzir, tá? Então, olha, eu tenho que franzir e deixar pelo menos meio centímetro de cada lado aqui, ó. Então, depois de franzido, eu reservo. Eu vou pegar esse retalho de tule que eu tenho, que eu tenho dois, que tá muito mais compridinho do que a saia. Eu vou fazer um jeito aqui que eu não... faz tempo que eu não faço. Fiz algumas vezes, mas é muito difícil, muito raro fazer, olha. Apesar de não estar do mesmo tamanho, eu vou pegar os dois tules, vou dobrar eles no meio aqui, ó. E vou passar uma reta neles de fora a fora com os dois tules dobrados. Pra gente colocar aqui em cima. Vamos ver como que vai ficar. Olha, costurei os dois juntos. Então, aqui tem quatro tules, no caso. São dois viradinhos assim e passei a costura. Agora eu pego a linha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na sainha, ó. Vou puxando. Com cuidado pra não arrebentar. Eu acho que eu não cortei esse tule no lado certo dele, eu cortei na diagonal. Ficou muito comprido. Essa peça aqui. Porque ele tem, acho que, cerca de 1,40, 1,20, não sei, de largura. Ó. Pronto. Agora, eu vou colocar ele aqui por cima, ó. Assim. E vou costurar ele aqui, ó. Bem certinho, né? Na mesma quantidade que eu fiz aqui pra sainha, eu já faço pro tule também. Olha, depois que eu costurei a sainha aqui, eu vou prender ela aqui. Então, eu faço um pique aqui no meio. Aqui, ó, já tá passado, né? Então, tem um vinco aqui, não precisa. Aqui, ó, eu divido o meio, pra ficar mais fácil pra mim. Eu coloco ele aqui no meio. Ó, desse jeito, ó. Vou pegar parte das costas, virado assim, ó, pra cima. E vou encaixar aqui, ó, na sainha. Venho até o finalzinho aqui. E costuro ela toda aqui por baixo. Olha, costurei. Ele vai ficar assim, na parte de baixo. Então, eu costurei assim, ó. Peguei a parte das costas. E juntei aqui com a parte da sainha. E costurei. Tem bastante vídeo aí, eu fazendo desse jeito, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu acerto ele todo vestidinho pra fora, assim, a parte da sainha. E vou virar aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Eu costurei meio centímetro. Então, eu jogo ele meio centímetro aqui pra dentro, assim, ó. Se vocês quiserem, vocês podem passar o ferro. Fica mais fácil. Ó, jogo pra cima aqui da sainha, desse jeito. E venho costurando a borda toda aqui, ó. Desse jeito, ó. Só vou acertando e costurando por cima, tá? Então, eu vou passar uma costura reto aqui. Olha, a sainha tá presa aqui. Olha como que ficou aqui a parte da frente. E a parte de trás, tá? Então, ela fica embutidinha, não aparece a costura. Ó, ficou assim. Então, vamos pegar agora, esse aqui. Esse tá com seis centímetros. Eu vou passar ele aqui dentro, assim. E vou dar um retrocesso aqui, ó. Na pontinha pra segurar. Com a argolinha presa, eu vou colocar ela aqui no meio, tá? Então, eu viro vestida assim, ó. Marco o meio com giz. Depois que eu marquei o meio, eu coloco ele aqui, ó. Então, eu vou queimar aqui, pra poder não desfiar. E eu ponho ele bem no meio. Desse jeito aqui, ó. E eu vou passar a costura ali. Olha, costurei bem aqui no meio, onde eu dei esse retrocesso aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem na pontinha. Esse aqui que sobrou, ó. Esse pedaço aqui, ele vai ser escondido. Pra isso, vamos pegar a fita de vinte e um centímetros. Ela vai ficar assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Bem em cima. E eu vou costurar ele aqui, ó. Reto. Mas, antes disso, eu preciso colocar os engates nas laterais, tá? Então, as duas laterais aqui desse de vinte e um, vai o engate. Não a parte, ó, onde tem esses dentinhos, tá? Essa outra parte aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar ela aqui. Eu viro um pouquinho e dou um retrocesso. Pego a outra parte. Coloco aqui também as duas viradas pra dentro, assim, ó. E dou um retrocesso desse jeito aqui, ó. Então, eu vou costurar as duas partes. Olha só. As duas partes costuradas. Aqui, ó. Marcamos o meio também. E coloca aqui, ó. Meio bem em cima aqui. Eu vou costurar essa parte aqui. Do jeito que tá aqui, ó. Eu venho com uma reta deste lado. E uma reta deste lado. Olha que bonitinho que ficou. Então, por baixo. Coloquei linha preta. Eu vou precisar de fazer dois passadores aqui, ó. Pra segurar eles. Pra eles não ficarem caindo, assim, saindo fora do lugar. Então, eu corto ele meio assim, ó. Que ele fique um pouquinho mais aberto. Pra ter um espaçamento legal pra passar, tá? Então, eu vou cortar dois do tamanho dessas duas laterais aqui, ó. Fazendo essa curvinha. Então, eu preciso de um desse lado. E um outro do lado de lá, ó. Bom, depois que eu fiz isso, eu vou passar... Queimar aqui. E vou costurar esses dois aqui, ó. Nas lateraisinhas. Bom, pessoal. Bom, pessoal. Aqui, olha. Já coloquei os dois passadores aqui, nas laterais. Costurei toda a parte aqui, ó. Então, ela vai ficar assim. Desse jeito aqui. Eu vou colocar já. Antes de colocar a parte da frente aqui, ó. A gente precisa pôr aquela parte da frente. E essa parte aqui, onde vai... Pra fazer a volta do tórax. Eu vou prender o meu enfeite aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu dobro o tecido. Pra achar o meio. Eu encaixo bem no meio, certinho, assim. Eu vou pegar um pedaço de tricoline. De preferência, claro. Sem estampa. O ferro tem que tá bem quente mesmo. Ele é um transfer, tá? Então, é só a gente... Compre em casa de aviamento. Ou nas lojinhas. Do choppita, hein? Então, eu vou pôr aqui, ó. Em cima, assim. Eu não vou passar. Eu vou prensar. A gente tem que prensar ele. É que tem gente que fala, Nossa, eu coloco e sai. Não cola. Por quê? A pessoa pensa que é pra passar. Não, não é pra passar. É pra prensar. Como se fosse uma prensa de sublimação, que eu falo. Ó, tá vendo? Quanto mais você prensar, mais ele vai aderir ao tecido. E não descola. Pode lavar que não vai descolar. Se estiver bem prensado. Ó. Então, aqui, ó. Ela ficou bem presa mesmo. Então, ela não vai sair. Tá? Então, eu vou esperar ela secar aqui, esfriar, né? No caso. E eu vou pegar a parte que tem 38. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, cortei ela pra tirar. Eu cortei ela pra tirar essa parte aqui. Eu vou ter que cortar uma outra de 38. Olha, eu cortei uma de 38 centímetros. Pessoal, se vocês forem fazer pra galgo ou cães bem pescoçudo, não faça com essa curva tão pequena aqui, ó. Como eu fiz. Tá vendo, ó? A curva aqui é pra cães, chitos, yorkshire. É o cães com pescoço mais curtinho. O pug. Mas, se for pra um galgo ou um cães muito pescoçudo, tem que cavar mais aqui, ó. Porque, senão, essa parte aqui fica muito amontoada em cima. Então, tem que dar uma cavada mais aqui, ó. Olha, aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou passar aqui, como eu fiz com a parte do pescoço. E vou costurar ele aqui, ó. Desse jeito aqui, igual eu fiz na parte do pescocinho. Com essa parte costurada, vamos emendar aqui já, ó. Então, vamos fazer assim, ó. Essa parte aqui, ó, dos passadores tem que ficar pra fora. Então, vira ele pro lado de baixo, assim, pra vocês acertarem. Tá vendo? Eu vou passar aqui por baixo. Vou sair aqui, deste lado. E já vou pegar aqui, ó. Onde eu costurei. Ó. Pego de um lado. E saio do outro. Ó como que ficou. A costura ficou pra baixo, ó. Saio do outro. Passo aqui. Aqui não precisa passar ainda. Passo aqui por cima, ó. Desse jeito. E vamos costurar aqui, ó. Então, os dois estão presos, tá? Ó. Eu vou costurar aqui. Se vocês acharem que 38 é pouco, vocês podem pôr 40, 42. Mas eu coloquei 38 e ainda tem uma boa regulagem, ó. Depois abre mais aqui pra regulagem, tá? Então, agora eu costuro aqui. Olha. Então, aqui é a parte da cintura. Depois eu vou passar aqui nos passadores. Porque se deixar fora, fica feio, né? Por isso que eu coloco esses passadorzinhos aqui. Pra eles ficarem bem rentes aqui, ó. Se vocês quiserem deixar assim, pode deixar. Mas eu vou fazer aquela parte que eu falei de segurança. Pra ele ficar mais firminho, tá? Então, aqui, ó. É simples. Essa é a parte da frente. Viramos do avesso. Costuramos toda a volta dele. Tudo aqui, ó. Toda a reta dele. Depois que costurado, eu vou costurar ele assim, tá? Então, deixa costurar. Olha. Costurei minha tira. Então, a costura ficou pra baixo. Aí, aqui, ó. Já virei. Cerca de 4 centímetros. Pra passar essas partes aqui, ó. Dos engates. Aí, depois que eu costurei um lado, eu meço aqui, ó. Tá vendo? Eu tô medindo o comprimento que eu preciso virar o outro, ó. Então, eu vou virar isso aqui. Agora, eu passo uma outra costura bem na pontinha aqui, ó. Pra passar o engate. Olha, pessoal. Aqui está a parte que eu vou pôr na frente. Então, eu solto, então, aqui, ó. Onde eu arrumei tudo. E já encaixo aqui, ó. Já passo nesse lado aqui. Esse, também, do pescoço, eu vou abrir. Eu encaixo ele aqui dentro. Ó. Ele vai entrar com facilidade, com 4, virada de 4 centímetros. Ó. Eu encaixo e deixo ele aqui no meio, ó. Serve como proteção também. Passou aqui nessa parte. Depois que passou toda aqui. A gente vem aqui, ó. Passa aqui nas laterais. Ó. E fechou. Ó. A parte de baixo vai ficar assim. Daí, tem que regular aqui, pra ver o tamanho que a gente precisa deixar. Olha que bonitinho que fica a parte de baixo. E agora, a gente vai colocar um lacinho, né, aqui no meio. Fiz um lacinho com tricoline. Passar uma cola quente. E vou posicioná-lo bem aqui, ó. No meio. Olha. Trouxe eles aqui. Eu esqueci de mostrar pra vocês como que fecha o masculino. Mas, enfim. Ao invés de pôr a sainha. É só, gente. Depois que colocou tudo as peças direitinho. Você vem com essa parte aqui, ó. E dobra pra dentro. E costura normal. Como se fosse colocar a sainha. Só que daí não coloca a sainha. E faz aquela viradinha junto, sabe? Pra não sair. Na hora de costurar, você fecha. A gente coloca meio centímetro pra um lado. E meio centímetro do outro aqui, ó. Do lado do avesso. E passa o ferro. E passa uma costura reta, tá bom? Então, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa. Eu acho que vocês perceberam, né? Que eu tava meio enrolada hoje. Mas, sabe quando tudo não dá tão certo como a gente espera? Máquina quebrando. Caiu um negócio meu aqui no chão. Quebrou também. Esparramei a agulha. Hoje foi aquele dia. Mas, graças a Deus, saiu a peça. Meio enrolada, mas saiu. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.